Quanto mais consultoria vocês fizerem, mais seguros estarão, quanto mais investirem em conhecimento, mais conhecimento terão e assim por diante. Mas no comum é normal ter essa insegurança, melhor, no início é normal ter essa insegurança, ter essa fragilidade. E como eu iniciei a live falando, não quer dizer que ter essa insegurança é de todo ruim, não, tá? Quer dizer que se essa insegurança motiva você para investir mais, para poder conhecer mais, então já facilita a vida. Um outro ponto é o seguinte, gente, eu sempre falo isso com vocês, da necessidade de valorização dos colegas. Então, por exemplo, Gabriela chegou hoje um cliente meu aqui, previdenciário, certo? E aí eu quero que você me ajude, porque minha área de atuação é a área imobiliária, eu não sei do que fazer no previdenciário, e aí para onde é que eu vou? Quando você for propor parceria, se você quiser aprender, proponha a parceria onde você também estará trabalhando. E isso faz com que você aprenda na prática como você não está. Por exemplo, eu, Gabriela Pereira, nunca fiz incorporação imobiliária, mas Gabriela Macedo já fez. Se chegou um cliente de incorporação imobiliária, eu tenho duas opções, eu tenho como. Aprender de uma hora para outra como é que faz, não sei o que, que eu não aconselharia, porque incorporação é algo muito, muito específico, tá? Ou eu posso chegar para a Gabriela e falar, Gabriela, toma aqui o meu cliente, e Gabriela fechar uma parceria comigo. Ou eu quero aprender, Gabriela, vamos fechar uma parceria assim? Eu vou fazer o trabalho junto com você, e a gente vai ratear aquele valor, sei lá, em meio a meio. Por exemplo, 50%, 50%. Eu vou estar aprendendo como fazer. Ah, Gabriela, só que nessa situação eu estou em um estado e Gabriela Macedo está em outro estado. Ainda assim eu posso propor, guardado as devidas proporções, você pode. Porque alguns documentos você não vai precisar fazer nenhuma diligência em loco. Você pode fazer a partir das informações que são trocadas ali na reunião. Então, ao invés de, por exemplo, simplesmente encher o direct do seu coleguinha, querendo que ele esclareça as dúvidas que é do seu cliente, que a responsabilidade é sua, repense se não vale a pena você fechar uma parceria e aprender junto com ele. Quando eu me formei há 10 anos, quando eu saí da graduação, uma das coisas que eu sempre falei foi, eu entendo que eu não morrerei como advogada associada. Eu entendo que eu estou no escritório como advogada associada, mas eu entendo que eu estou aqui para aprender. Não é só para poder pagar boleto, embora na época eu tivesse muitos boletos e precisasse realmente pagá-los. Mas eu estava lá para poder aprender. Então, o que é que eu fazia? Eu me aproximava dos sócios. Eu pedia para o sócio deixar eu participar de reunião com o cliente. Eu ia para reunião com os sócios. Meu escritório, gente, era um escritório que tinha 70 advogados associados. Não era um escritório pequeno, era um escritório grande. Há 10 anos era um escritório gigantesco. E ainda assim, eu me aproximava deles e falava, deixa eu fazer com vocês, deixa eu analisar não sei o que, deixa eu participar de não sei o que. Porque eu sabia que, independente da remuneração que eu estava recebendo, eu estava ali para aprender. Eu morro falando para vocês, no dia que o escritório deixou de existir e que eu saí do escritório, um dos meus melhores clientes imobiliários, quem me indicou, foi a sócia. Não, procura a Gabriela, o que a Gabriela vai resolver. Então, assim, percebam que muitas vezes a atitude que você tem de querer aprender, seja na parceria com um colega, seja da forma como você se destaca como advogado associado, faz com que você ganhe, e não ganhe somente o valor, mas você ganhe um conhecimento que, regra geral, ele não está no alcance da mão.